Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Comigo hoje, Antônia. Antônia, would you like to say hi? Hi everybody, olá pessoal. Very good. Antônia vai estar aqui com a gente hoje, fazendo a moderação, tudo o que vocês falarem no chat. Antônia vai passar para a gente, ok? Good. Well, first, let's start talking about the people who took part, as pessoas que participaram aí na aula passada. Então, vários alunos participando, o que é importante, né Antônia? Sim, muito importante. Isso, a gente tem esse feedback deles aí. Então, temos a Helen Beatriz, que participou, Johnny Gabriel, Samuel Araújo, a Evelyn Santos falou assim, já estudo em espanhol lá no CEL, né? A gente fez a semana passada aí um lembrete pessoal do CEL, o Centro de Estudos de Línguas. Então, a Evelyn falou assim, já estudo espanhol lá, muito legal. E o Caio também, Assunção, participando da nossa aula, elogiando, trazendo os comentários, isso é bom. Esses foram os estudantes. Agora vamos falar um pouquinho dos professores que nos ajudaram também aí, né? Então, tem a Márcia lá, deputado Caio Prado Júnior, o Alexandre de São Vicente, pessoal de São Vicente participando também. A Antônia, tá? O pessoal tá realmente fazendo da aula aí, a aula melhor. Tem a Maria Cristina, Luciana de Franca, o Antônio Carlos de Piracicaba. Então, todos os professores que têm ajudado a gente. Thank you very much. Muito obrigado. Eles têm participado no chat, né Antônia? De vez em quando você olha lá, o que eles fazem? Sim, eles dão comentários, ajudam os alunos, falam que a aula tá legal. Eu acho isso muito bacana, a participação dos professores. Acho muito importante. Muito importante mesmo, porque às vezes a gente faz alguma explicação aqui, e algum aluno fica lá, perdido, não entendi. O professor vai lá no chat e ajuda a gente explicando, ou dando uma dica do que o aluno pode fazer. Tá sendo muito legal essa participação. So, thank you very much. Muito obrigado mais uma vez. Vamos começar a nossa aula fazendo uma pequena revisão do que houve na aula passada. Então, na aula passada, tá aparecendo na tela pra vocês, nós fizemos, nós falamos um pouquinho sobre satellites, que são os satélites, né? Orbital debris, que é a mesma coisa que space junk. O que é isso, Antônio? São os detritos, os dejetos, né? Isso, que ficam lá, circundando a órbita terrestre, né? E nós vimos também os WH question words, aquelas palavrinhas que nos ajudam a fazer perguntas em inglês. Elas têm esse nome porque elas contêm o WH na sua formação. Então, tem um primeiro exemplo de pergunta lá. What are satellites used for? Pra que os satélites são usados? Good. How do people send satellites to space? Como que as pessoas enviam os satélites ao espaço? What is orbital debris? O que são dejetos orbitais? Or dejetos orbitais, né? Dejetos, detritos, they are, ok. And why is orbital debris important? Por que os dejetos orbitais são importantes? Very good. Então, tudo isso foi o que a gente viu na aula passada. Então, vocês tiveram essa noção do que era os WH questions. A gente começou, a gente leu alguns textos. E desses textos nós tiramos essas perguntas. E agora, eu vou falar pra vocês aquilo que vocês precisam pra aula de hoje. Então, vão se arrumando aí, students, né? Alunos, se arrumem. E you need. Vocês vão precisar. Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil. Um lápis, uma caneta. E your booklet. E o seu caderno do aluno São Paulo faz escola. Então, você tem o QR Code ali. Na tela tem o QR Code. Caso você ainda não tenha, baixe. Você vai precisar dele. Nessa aula, a aula que vem. A aula que vem vai ser a nossa última aula do bimestre. Então, daqui a pouco a gente vai começar a usar a outra parte da apostila. Mais pra frente vocês vão ter acesso. Ok? Perfeito. Então, já se arrumaram. Agora vamos falar um pouquinho das habilidades, né, Antônia? Agora, os professores, a gente vai trabalhar essas habilidades hoje. Você pode ler pra gente? Sim. Reconhecer os usos dos pronomes interrogativos e dos pronomes relativos. Who, that, where e when. Isso. Who é quem. That pode ser que. Where, onde. E when, quando. Então, é isso que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Nós já vimos os WH questions, a aula passada. E hoje nós vamos trabalhar de novo, né, pra começar a nossa aula com os WH questions. Mas vamos ver a outra função dele. Porque, como homework pra vocês, nós pedimos pra que vocês fizessem uma pesquisinha, né? O que os WH questions, eles só servem pra fazer perguntas? Hum, será, Antônia? Só? Não. Tem outros usos também. Exatamente. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada na aula de hoje. E pra começar, vamos ver se vocês estão afiados aí nessas perguntas todas que nós trabalhamos. Na tela vai aparecer pra vocês um word cloud, né? Tem aí uma nuvem de palavras. And red, blue and green. Tem lá nas cores vermelho, azul e verde. Elas são partes de perguntas. You will have two minutes. Vocês vão ter dois minutinhos. And you have to write questions in the chat. Vocês vão ter que ir lá no chat e formar perguntas com essas palavras que estão na tela. Então, vocês vão juntar uma parte vermelha, uma parte azul, uma parte verde e vão formar perguntas. Vão ver quantas vocês conseguem formar, ok? Em dois minutos, procurem mandar todas as perguntas juntas, né? Então, escreve todas e aperta o send, né? Aperta o enviar pra vir pra gente e aí vai ficar mais fácil de corrigir. Two minutes you have there. Vocês têm dois minutos. Go there, have fun. Se divirtam lá no chat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 127. Here is an extract from the first part we read. Aqui tem um pedacinho da primeira parte que a gente leu. Então, o texto começava assim. What is orbital debris? O que é lixo espacial? Ou orbital debris. Vamos lá. Orbital debris. Aquilo que está entre parênteses, pessoal, é a forma que você pronuncia essa palavrinha aí. O debris. A gente não fala debris, a gente pronuncia debris. Então, orbital debris is junk that is circling Earth. O dejeto, o lixo espacial, é um lixo que circula na Terra. It is pieces from spacecraft. São pedaços, é pedaços de naves espaciais. Good. Humans have been launching objects into space for more than 50 years. Os humanos têm lançado objetos no espaço por mais de 50 anos. very nice. Então, vocês viram que essa palavra que está sublinhada ali, que é o that, ela está servindo para ligar duas sentenças. Então, vamos prestar atenção nela, porque daqui a pouquinho a gente vai ver outra. Outro texto que nós lemos foi essa parte. Here is an extract from the second part we read on page 127. Esse é um pedaço extra da segunda parte que nós lemos da página 127. Por que que os dejetos orbitais são importantes? Most space junk is moving very fast and it can reach speeds of 4.3 to 5 miles per second. A maior parte dos lixos espaciais se movem muito rápido e ele pode ser lançado numa velocidade de 4.3 a 5 milhas por segundo. 5 miles per second is 18,000 miles per hour. 5 milhas por segundo é 18,000 metros por hora. Milhas por hora. Milhas por hora. Miles, milhas. É, eu falei metros, né? Metros, milhas. That speed is almost seven times faster than a bullet. Essa velocidade é quase sete vezes mais rápida que uma bala. Wow. And if a spacecraft is moving toward the debris. se um dejeto espacial se uma nave espacial está se move não, e a nave espacial se move através desses dejetos. The total speed at which they collide can be even faster. O total dessa velocidade ao qual nós que eles podem se colidir é muito rápida. Exato. Então, quer dizer um vai e encontra o outro essa velocidade aumenta. E a palavra which está ali também para vocês. Está sublinhada e vocês estão percebendo que agora não é uma pergunta, né, Antônia? Não, ele está unindo as duas frases, né? Está unindo as duas frases e é exatamente isso que nós vamos entender agora. Então, essa foi a recapitulação e agora vamos dar uma olhada aqui e entender melhor como é que funciona isso. Então, na tela vocês têm lá. In these two sentences the highlighted words are being used as relative pronouns. Nas duas sentenças essas palavrinhas highlight seria o... Está destacada. Está destacada, né? Essas palavras destacadas elas estão sendo usadas como pronome relativo. Então, o que vocês têm? Vocês têm duas sentenças e aí a gente vai unir essas duas sentenças usando essas palavrinhas. Orbital debris is junk. Os dejetos orbitais são lixo. Junk is circling earth. O lixo ele circula em torno da terra. Então, agora a gente junta as duas sentenças e fica Orbital debris is junk that is circling earth. Os dejetos orbitais é o lixo que circula na terra. Exato. They collide at a speed. Eles se colidem eles têm uma colisão rápida. The total speed can be even faster. Essa velocidade total pode ser muito rápida. The total speed at which they collide can be even faster. Esse total de velocidade ao qual ou qual, né? Eles colidem podem ser muito rápida. perfeito. Então, o que que vocês puderam perceber aí nessas sentenças? Se quiser voltar comigo sem problemas. Então, vocês perceberam que a gente uniu duas frases e nessas duas frases eu usei uma palavrinha eu usei lá um relative pronoun então o nome disso aí agora é relative pronoun é um pronome relativo e ele está ali na sentença não como uma question word ele não está ali para fazer pergunta, né Antônia? É fácil, né João? É só olhar se tem um ponto de derrogação, né? É, não tem ponto de derrogação ali não é pergunta então a função daquela palavra está sendo diferente da que a gente viu no início da aula, né? Nós fizemos todas aquelas perguntas as perguntas que nós colocamos aqui então what é um question word how is another question word mas nas sentenças que nós acabamos de ver elas não são perguntas, tá? Então o que a gente vai ver agora é o uso desses relative pronouns então na tela para vocês vai aparecer agora um pouquinho da explicação de como a gente usa isso nós usamos os diferentes pronomes relativos de acordo com o que nós estamos falando perfeito então who nós usamos para a pessoa então a minha sentença vai ficar assim um astronauta é uma pessoa que viaja ao espaço ou para o espaço para o espaço ao espaço então a gente tem o who unindo duas sentenças e o who está se referindo a uma pessoa que é o astronauta tranquilo, Antônia? tranquilo então tem nome de pessoa tem pessoa who é who good which for things or animals which para coisas e animais então na nossa sentença está lá satellites are objects which orbit the earth os satélites são objetos aos quais orbitam na terra ok então a gente tem which falando de satellites não é isso? como é um objeto eu vou usar o which e a gente tem aí o that e aí vocês estão vendo que o that pode ser usado para people things e animals ok vamos dar uma olhada nos exemplos de novo an astronaut is a person that travels to space um astronauta é uma pessoa que viaja ao espaço ou para o espaço satellites are objects that orbit the earth os satélites são objetos que orbitam a terra João então se eu tiver com dúvida de usar o who eu posso colocar o that? esse é a grande questão Antônio muito obrigado por essa pergunta porque o que acontece eu uso who para falar de pessoas uso which para falar de coisas e animais mas eu uso that que posso usar para pessoas e animais o problema é que não é todo o tempo que eu posso usar esse that eu só posso usar esse that quando eu realmente estou dando uma definição se eu estiver dando uma definição o that pode ser usado agora se eu for dar uma instrução extra uma informação extra sobre a pessoa ou sobre o objeto aí não vai dar Antônio aí eu vou ter que usar o who e vou ter que usar o which por isso que é interessante saber que who eu uso para pessoas e which eu uso para coisas e animais então é bom eu saber isso porque sabendo isso eu não vou cometer erros posso usar o that? posso mas não vai ser todo momento mais para frente a gente vai ver quando a gente não pode usar esse that aí tudo bem? ficou tranquilo? então nós vimos who, which and that agora a gente vai ver mais dois que também funcionam para unir sentenças na tela vai aparecer um pouquinho para vocês agora sobre when e where we can also use when and where as relative pronouns nós podemos usar também when, quando e onde como pronomes relativos very nice so when we use for time quando nós usamos para tempo a solar eclipse happens when the moon blocks out the sun rays casting a shadow on parts of earth uma eclipse solar acontece quando a lua bloqueia os raios solares através das sombras sobre partes da terra isso ela projeta uma sombra na terra então a gente não consegue mais ver o sol where we use for places onde para lugar good the ISS International Space Station is a laboratory in space where astronautas can live for long periods of time the ISS a Estação Internacional Espacial é um laboratório onde no espaço onde os astronautas podem viver por um longo período de tempo perfeito então acho que ficou tranquilo né Antônia sim tempo tempo when when espaço where very nice então para falar de lugares eu uso where para falar de tempo eu uso when e a gente já viu que para pessoas eu uso who who legal e para coisas e animais eu uso which fantastic this is what you have to know ok é isso que vocês vão precisar saber agora there are four sentences on the screen na tela para vocês está aparecendo quatro sentenças and you have to complete vocês vão ter que completar essas sentenças using who which when where os quatro que nós acabamos de ver né não coloquei o that let né Antônia não porque pode confundir com who eu pelo menos acho isso exato então não vamos usar o that por enquanto a gente vai usar who which when where ok então no chat para vocês vocês vão ter dois minutos eu quero que vocês escrevam lá número um a palavrinha que vocês acham que completa essa sentença número dois e assim por diante então mandem tudo junto não vai mandar o um e apertar o send não coloca um e aperta o send manda um dois três quatro coloque todas as respostas e aí você aperta o send two minutes for you dois minutos para você lá no chat have fun se divirtam lá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Exato, então a lua se esconde atrás da terra e a gente não consegue mais vê-la porque não está refletindo o sol O aterro sanitário é um grande buraco no chão onde os resíduos da casa, das pessoas ou das fábricas são enterradas Perfeito, e a última, NASA scientists who study orbital debris can estimate how much space junk is out there Os cientistas da NASA que estudam os detritos orbitais podem estimar o quanto de lixo está lá fora João, eu olhei ali na 3, eu olhei ali na 3, eu olhei na 3, eu olhei a palavra site, né? Sim, landfill site, né? É, achei interessante ali que tem outra palavra, né? Forma outra palavra Perfeito, então na sentença número 4, que vocês podem ver aí na tela, tá aparecendo aquele who, né Antônia? Isso Você tá vendo que tem uma vírgula lá, Antônia? Essa sentença que tá no meio, who study orbital debris? Ela tá entre vírgulas, certo? Então, só pra adiantar aquela parte do that, esse é um exemplo que o that não pode ser usado, tá? Então a gente não pode usar o that no lugar daquele who ali, porque eu só tô dando uma informação extra, eu não estou definindo nada Então toda vez que tiver uma vírgulazinha e eu tiver que unir com o relative pronoun, o that não pode ser usado, tá? Então acho que a gente sanou aí essa dúvida que talvez pudesse aparecer Ficou tranquilo? Ficou, pra mim tá, acho que pra eles também Alguma pergunta aí no chat? Não, por enquanto não Então, tranquilo Vamos lá pra frente, porque agora nós temos que ver o resto do texto que ficou faltando, né? Nós lemos só a primeira e a segunda parte e agora a gente vai ler a última parte do texto Essa última parte nós dividimos em duas também Então, no chat vocês vão ter dois minutos pra poder ler esse texto e sublinhar Quem tá com a apostila, sublinha lá as palavras cognatas E é lógico que no chat vocês vão escrever pra gente algumas das palavras cognatas que vocês encontrarem Então, vão lá, escrevam no chat, daqui a pouco a gente volta pra poder traduzir e ler o texto pra vocês Tudo bem? Two minutes, go! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau orbitais. Eles classificam isso pelo tamanho. Cerca de 13 quilômetros, não, 13 mil são os objetos conhecidos, são os objetos maiores do que 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros orbitando no espaço, a gente imagina que viajando aquela velocidade que nós falamos na aula passada é um problema sério. Os cientistas acreditam que há mais de 100 mil pedaços de detritos orbitais entre 1 centímetro e 10 centímetros. And tens of millions of pieces are smaller than 1 centímetro. Dezenas de milhões de pedaços são menores do que 1 centímetro. All pieces of debris larger than 10 centímetros are carefully tracked using radars and telescopes. Todos os pedaços maiores que 10 centímetros são cuidadosamente acompanhados pelos radares e pelos telescópios. Essas informações são usadas para estimar o número de pequenos pedaços de detritos. Apesar dos pequenos pedaços não serem detectados, os cientistas têm uma ideia da quantidade de dejetos que estão lá fora. Ótimo. Então, vimos essa parte do texto. A próxima parte é mais curtinha. Então, nós vamos ler a próxima parte. Embora esteja marcando lá dois minutos na tela, eu vou dar um minutinho só para vocês. Façam a mesma coisa. Leiam em um minuto, mandem para a gente no chat as palavras cognatas. Palavras cognatas parecidas com a nossa língua. Vamos lá. Um minutinho dessa vez. Go! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Pedro Henrique respondeu Space, Returns, Missions, Compare O Gustavo, Return A Letícia e o Vinícius, Space O Augusto César, Objects E por aí vai Ótimo Então se vocês olharem lá na tela de novo Vocês vão ter todas as palavras sublinhadas Se vocês perceberem Students A gente tem uma quantidade muito grande de palavras parecidas com a nossa língua, né Antônia? Então não dá para olhar para um texto em inglês e falar assim Não estou entendendo nada Olha lá que tem palavra parecida com a nossa língua Vai ser fácil de entender Então vamos para a leitura do texto Lembrando que ele está lá na página 127, 128 da apostila de vocês Para determinar quantos pedaços pequenos de detritos Não sei se você parou aqui Parei aqui Menos que um milímetro estão em órbita Os cientistas estudam as naves espaciais Enquanto eles Quando retorna da órbita Eles olham os estragos E os impactos Ocorridos pelos detritos Causados pelos detritos Isso Quando as naves espaciais retornam das missões Os cientistas contam o número de impactos Dessa experiência Eles então comparam o número de amassados e de buracos Do montante de buracos e amassados Da espaçonave Que viajou através Do espaço Essas comparações Ajudam a estimar quantos pequenos objetos Estão em órbita Ao redor da Terra Essas comparações Ajudam-os a estimar Quantos pequenos objetos Estão em órbita Ao redor da Terra Interessante, né, João? Muito Então eles usam a nave voltando Para poder comparar E ver quantos debris estão lá Então vamos ver se eles prestaram atenção no texto Se eles anotaram as palavras Está marcando na tela que vocês têm um minuto Mas eu vou dar só 30 segundos É um mind map O que vocês vão ter que fazer? Escolham palavras que vocês acham importantes Para completar esse mind map Esse mapa mental sobre space junk Que é o lixo espacial Então 30 segundos para vocês mandarem para a gente no chat 5 palavrinhas Vamos ver o que vocês conseguem mandar para a gente 30 seconds 30 segundos Vamos lá Tchau 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 Ok 30 seconds Really fast 30 segundos Muito rápido, né, Antônia? Muito rapidinho Surgiram algumas palavras aí Que a gente pode falar? Sim O José Guilherme escreveu Determinated pieces Millimeter Orbiter Scientist Study Space Ok Uau Na tela para vocês tem uma possibilidade das respostas Então a gente tem as palavrinhas lá Earth Terra Faster Mais rápido Damage Danificado Orbital Orbita Debris Dejetos Detritos Detritos Ótimo Então, para a nossa próxima aula O que vocês vão poder fazer? Take a look at page 128 Deem uma olhada lá na página 128 do Caderno do Aluno Activity 6 Watch the video Space to Ground Assistam ao vídeo lá O nome do vídeo é Space to Ground Clearing the Cosmos E aí vocês vão completar este quadrinho com Speaker Subject Event And Purpose O que é speaker, Antônia? Bagarela É, o cara que está falando O cara que está dando a palestra Subject É o assunto O assunto O event O evento E o purpose O propósito O propósito Perfeito Então, é isso que vocês vão fazer Para a nossa próxima aula E na aula de hoje Nós falamos um pouquinho sobre Space Junk Estudamos aí os pronomes relativos E created a mind map Criamos um mapa mental Tudo bom? Então, time to say goodbye Class is over, Antônia Class is over Have a nice weekend Tem um bom final de semana So, have a nice weekend, everybody See you next week Vejo vocês na próxima semana Ok? Do your homework Façam a lição de casa, né, Antônia? Oh my God Bye, bye A escola pode estar distante Mas as aulas não Por isso, o governo de São Paulo Criou um aplicativo online De aulas com chats Para todos os estudantes Da rede pública de ensino Durante a quarentena O acesso à internet é gratuito E você ainda pode assistir As aulas ao vivo Nos canais digitais Da TV Cultura Baixe o aplicativo E estude Música E aí Música